Esse é o Pablo Mix Pablo Mix Putaria que não lança pra essas criminais Putaria que não lança pra essas criminais Puta xerreca na rede 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 Vem me dando bucetada Vai cala, vai cala Cacá xerreca na minha vara Vai cala, vai cala Cacá xerreca na minha vara Vem me dando bucetada Vai cala, vai cala Cacá xerreca na minha vara Vai cala, vai cala Cacá xerreca na minha vara Esse é o Pablo Mix Pablo Mix Pablo Mix Pablo Mix Põe 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 p Vem me dando bucetana Vem me dando bucetana Vai cá, vai cá Caca, checa na minha vaga Vai cá, vai cá Caca, checa na minha vaga